Oi, meus amores, bom dia! Nem sei se eu tô com o dente sujo, eu tava... Nós estávamos, na verdade, eu, a Georgia, eu vou pegar só um foda aqui pra boiar. Ai, pronto, melhorou. É, a gente tava comendo macarrão 8 horas da manhã, mas é porque a Georgia, ela pediu pra comer macarrão. Então, ontem, na verdade, ela tinha pedido, ela falou, mamãe, eu quero comer macarrão, mamãe. Só que eu tava na hora dela dormir. Cucu, meu amor. Ai, Georgia acordou, né, filha? Aí eu peguei e falei, não, filha, vamos nanar, já tá na hora de você nanar. Aí, ok, foi dormir, mamãe, o tutezinho dela foi dormir. Aí hoje, na hora que ela acordou, a primeira coisa que ela pediu foi macarrão. Ela, mamãe, Georgia quer macarrão, mamãe já vai colocar, meu amor. Georgia quer macarrão, mamãe. Georgia quer macarrão, mamãe. A mamãe já vai colocar. Cai, cega. Ai, mãe. Cuidado. Quase caiu agora. Aí, ela falou, mamãe, Georgia quer macarrão. Eu falei, não, eu vou fazer, então. Aí eu já lavei a cama do cachorro. Já coloquei pra secar. Tá seco, já tá lá. Imagina, já o quarto novo. Eu peguei as caminhas deles e o cobertor, coloquei lá pra lavar. Já tirei cocô, xixi. Passei pano. Quatro vezes eu passei pano. Tipo assim, pra ficar bem limpinho. O último eu passei com álcool. E aí... Coloquei a caminha lá de novo. Já comeram. Já foram fazer as suas necessidades lá no quintal. E aí agora estão lá deitadinhos na cama. Aí... Fiz tetezinho pro Enzo. Fiz macarrão pra Georgia. É... Por isso que eu falo, gente. Parece que eu fico adiantando na cama. Mas eu não fico adiantando na cama. Eu venho pra cama quando eu vou gravar stories e... E vídeo. Porque pra mim é mais fácil gravar na cama do que gravar na casa. Porque o Enzo, ele sempre tá aqui. Tipo, tá no meu pé, querendo no colo. A Georgia também. Então, não tem como gravar. E quando eu venho pra cama, quando eu termino de fazer as coisas... Quando eu termino de fazer as coisas, Isso fica muito mais fácil, entendeu? O que foi, filha? O que foi? Teu beijo no neném, filha. Tá bom. Ele morde. Barriguinha dele não, filha. Dói na barriguinha. Aí, ontem, chegaram os amendoins japoneses. Não sei como eu falo. Que eu encomendei do Amazon. Pedi do Amazon, na verdade. Hoje vai chegar tapioca. Eu acho que amanhã vai chegar... Comprar o que eu fiz. Tipo assim. Relaxa, passa tempo. Um monte de besteira. E um tempero sazons. Que eu comprei tempero de feijão, de arroz, legumes e carne. E balinha da Fini. Que eu comprei. Uma balinha da Fini também. Essa semana e a semana passada, gente, eu não fiz nada de dieta. E não fiz... Não, eu fiz um dia ou outro dieta. Mas só pra me equilibrar mesmo. Treinar. Não treinei. Então eu tenho que voltar. Tipo assim. Voltar, voltada mesmo. Segunda. Eu não posso mais ficar, sabe? Sem ir. Então... Segunda. Vou voltar com tudo. E aí... Eu quero colocar uma cadeirinha ali logo. Porque ontem eu tava doido pra gravar um vídeo de maquiagem pra vocês. Mas aí sem cadeira ali é horrível pra gravar. Tipo, eu teria que gravar meio que de joelho, sabe? Aí não dá. É muito ruim. Minha sobrancelha tá estranha. Que eu tenho que dar uma arrumada nela. Tá vendo que ela não tá retinha? Ó. Essa aqui ela tá, tá vendo? Essa aqui não tá, não. Tem que dar uma arrumada nessa. Mas eu acho que é uma coisa que só eu percebo, né? É. Ai, é isso, gente. Tô aqui agora com meus neguinhos. Meu peitinho branco. Minha mãe. Que deu vontade de almoçar esse neném. E a minha peitinha brinta. Que também dá vontade de almoçar esse neném. Esse fim de semana também vou tentar fazer a caminha da Georgia. Pra ela já ficar com a caminha dela pronta. Porque a gente tá demorando muito. Já está em casa da cama dela. Quero colocar a mesinha pra ela ficar brincando no quarto dela também. E... O que mais? Ai, a louca pra ela desenhar. Graças a Deus ela parou de... Então, mesmo com a caneta, essas coisas de hoje ela não faz mais. E... O que mais? Ah, tem que colocar um tapetinho lá também pra deixar bem aconchegante, sabe? Bem bonitinho. No quarto do ano também só falta um tapete. Aí lá embaixo tem... Eu tô escolhendo o rack ainda. Com o David. A gente ainda não sabe qual rack a gente vai colocar lá. Mas... Com certeza vai ser do Aequia porque eu amo as coisas do Aequia. Ah, ah, ah. Pra mim são as coisas mais... Ai, 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 ai. Não, filho, assim não. Nossa. E estrelas agora? Ah, 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 ah. Pelo amor de Deus. Ah, 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 ah. Olha o cabelo. Gente, a Georgia ela não me mordia. Mas no entanto ele me morde muito. Todos os dias agora ele me morde. Não pode, filho. Mamãe sola. Isso não é legal de fazer com mamãe. Não. Isso não é nada legal, filho. Ela fica sofria, mamãe. Sério, amor? Sim. Não é nada legal, Enzo. Mamãe não gosta, Enzo. Nada legal. Nada legal, nada legal, nada legal. Agora. Não sei o que eu faço. Filha, não faz isso. Você não vai quebrar o meu computador. Cadê, gente? Cadê? Filha, dá o TT da mamãe, piche. Filha, filha. Apenas. Filha. Agora, coloca no cetsequum dele. Filha. 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 Filha, você vai quebrar o meu computador. Animais, aus тест. Filha, mami. Filha, sim. Filha. Filha, sim. Agora eu vou ficar aqui Carradinha com o moneném Aqui é moneném Falei eu vou nanar Olha o bicho E eu vou nanar sim Tô tentando pegar o celular Vou colocar a chupetinha dele aqui na camiseta Na blusa, no pão Ai, já já ele nanar É moneném que já já você vai nanar Ai, não é o bebê Só que ele são de tempo Moneném esse nanar Ai, que moneném Carradinha com ele, mãe Que filho Tira, tira a mão Ai, fica assim Vocês viram minha unha? Eu mostrei pra vocês ontem, né? Que eu fiz Ó, hoje vai chegar também Tipo uma tip pra curvar Eu acho que eu vou tirar essa unha aqui Tentar tirar essa unha E fazer com a tip Porque essa unha Ela é a única unha Diferente das outras aqui Todas as unhas Elas são meio rosadinhas Ó E essa não é Tá vendo? Dá pra ver certinho aqui, ó A diferença Então, como essa aqui é a única diferente Eu já vou tirar ela Vai ficar diferente mesmo Mas pelo menos é pra fazer um teste legal E aí Eu gostei muito, gente Porque eu não tô fazendo mais a minha cutícula no No alicate Eu tô fazendo minha cutícula agora Na maquininha mesmo Eu pego uma Uma broquinha de bolinha E aí eu vou fazendo assim Ela todinha Em volta dela E aí depois eu venho Com a de bolinha Só que menor ainda E vou tirando Tipo assim Dentro aqui, sabe? Bem dentro mesmo E aí fica perfeita a cutícula Não precisa usar alicate Não corta Não faz nada E o legal também É porque é algo bem prático Tipo assim Que não demora muito E aí eu posso esterilizar E tipo assim Quem faz unha Pode fazer em todo mundo Porque é só você colocar a broca Broca no esterilizador E pronto, meu amor Tá ótimo Tá perfeito Isso serve pro pé também Ó E não fica, tá vendo? Que a cutícula Ela fica bem feitinha Não fica aquele negócio Tipo feio Mal feito Fica bem feitinho mesmo Olha, a gente gosta muito Se bem que eu falo Eu não sei dessas coisas Não proporção neném, mãe Eu não sei como faz uma unha Minha mãe que faz minha unha Olha, pessoal Minha unha Que linda Que é a minha mãesinha Que faz, gente Meu Deus Quase que desligou O negócio da mamãe Não, meu filho Fala, gente Vou fazer uma nananana E amanhã a gente volta Tá bom? Um beijo Até amanhã Tchau Tchau